Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! José Gama? Sim, sim. Então, eu estava a colocar a situação sobre a proposta que colocou, podíamos fazer algumas análises prévias e vamos estudar o documento e nos próximos dias poderemos voltar a tocar nessa tecla e debatermos com mais profundidade sobre esta alteração da Lei de Segurança Nacional. Mas o que é que, daquilo que leu, o que é que podemos partilhar com os nossos ouvintes? Bom, é uma proposta de lei sobre o sistema de segurança nacional que o Presidente da República está a endereçar à Assembleia Nacional que é para ir ao debate. É uma lei que procura promover uma cultura de segurança na sociedade, é uma lei que procura incentivar também o cidadão e a participar também nos assuntos da segurança. E o que é que essa lei prevê? Ela, por exemplo, procura incutir um sentimento de segurança no cidadão, o cidadão de Oravante tem a obrigação patriótica e civil de informar, denunciar atos que põem em risco a segurança nacional, as autoridades, os funcionários públicos, os funcionários também das empresas privadas, têm também este dever de participar junto dos serviços de segurança e, caso falhem, podem ser até responsabilizados ou serem sancionados. Essa lei também tem, ela traz no seu artigo 36, algumas medidas de prevenção que os serviços de segurança agora, de Oravante, podem proceder. Uma delas é, eles têm agora o dever, ou melhor, competência de cortar, por exemplo, as comunicações, revistar os carros das pessoas, a pretexto de que estão a procurar armas ou alguma substância tóxica, têm, no fundo, têm agora competência mais aberta de promover atos de invasão de privacidade, vamos dizer assim. Quer dizer, tudo aquilo que a polícia e o SIC, nos últimos anos, andaram a fazer em violação à lei, o governo aqui praticamente fez uma lei para legalizar todos aqueles atos de irregularidades ou de invasão à privacidade alheia e vai agora ser transformado em lei. E, no fundo, é uma lei que procura transformar Angola numa espécie de Coreia do Norte, porque é a Coreia do Norte que também tem essa lei, que põe todo o cidadão com uma cultura de segurança, que a segurança, qualquer pessoa, os agentes da segurança podem invadir a casa ou a viatura, podem parar as pessoas. Portanto, é uma lei que merece ser bem estudada pelos deputados, porque ela traz certos artigos que podem agredir e ferir a privacidade, a violar, melhor dizendo, a privacidade das pessoas. Também diz que pode, por exemplo, sitiar ou cercar, por exemplo, instituições. Suponhamos que a sede de um partido opositor esteja reunida e a segurança quiser travar essa reunião partidária, eles com essa lei podem também sitiar, por exemplo, uma rádio. Basta só alegar que receberam uma denúncia que neste local há algo ou um debate que agride as normas de segurança. José Gama, aqui, se tivermos que nos ater, principalmente nesses artigos, estamos a regredir, não é isso, Gama? O presidente João Lourenço está tendo uma potência, uma paixão em ter um Estado bastante rígido. É que se deve isso? O documento diz que esta lei visa fortalecer a defesa do Estado e dos cidadãos contra ameaças e riscos. Mas a questão é, o presidente está no seu segundo mandato, ele termina em 2027. Praticamente, nós estamos em 2024, ele está no fim do mandato e alguém que está no fim do mandato vem agora aqui te aprovar uma lei de segurança que torna o Estado mais securitário. A sociedade já tem estado a reclamar e há livros a indicar isso, que Angola é um Estado securitário. E o presidente, antes de sair, te aprova uma lei que fiscaliza ainda mais toda a sociedade. Não defere muito que aquilo que José Eduardo fez antes de sair. A diferença é que José Eduardo Santos não aprovou lei, ou melhor, aprovou uma lei que mantinha os seus homens da segurança, os três chefes dos principais ramos da inteligência, numa posição de intocáveis e a cumprirem um certo mandato que o outro não poderia tocar. Agora, o João Lourenço está fazendo quase a mesma coisa, mas promovendo aqui uma lei que coloca o país ainda num sistema mais securitário. Nós estamos a lutar para um Estado de Direito Democrático, mas temos aqui um presidente a sair e a querer nos deixar um Estado oposto ao Estado de Direito Democrático. Está aqui a nos deixar uma lei que, doravante, os serviços de inteligência podem passar até a ir para nossas casas, confiscar os nossos computadores, podem até também cortar as comunicações do país, interromper as vias. Quer dizer, há normas ali que só se tem quando se está no Estado de Emergência ou no Estado de Sítio e o Presidente aqui atribui agora estas competências aos serviços de segurança. Ou seja, estamos... Gama, resumidamente... A própria segurança do Estado... Resumidamente, estamos a legalizar o Estado totalitário. Ou seja, há uma pretensão do Presidente João Lourenço de legalizar o Estado totalitário. Eu queria que cada um dos nossos convidados pudesse debitar alguma... Acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça.